Pra vocês, estádio do Morumbi, Rio-São Paulo, São Paulo e América, lanterna do campeonato, equipe carioca. Souza, aí no Souza vai arriscar dali o lançamento pro Cacá, caiu o Cacá e ele deu pênalti. Viu o pênalti, o árbitro Cleber Assunção Gonçalves, eu também tive a impressão de que o Cacá foi infantilmente derrubado. Partiu França, correu, gol do São Paulo. 18 minutos, primeiro tempo de partida, França. Aí Rogério Cine pra cobrança da falta. 1 a 0 ganha o São Paulo, gol de França. Partiu Rogério, pegou o goleiro Marcelo Leite, é escanteio para o tricolor. Lá vem o time do São Paulo mais uma vez, Sandro Iroche. Tem Cacá esperando na área, o cruzamento foi horrível. Mesmo assim insiste o São Paulo, cruzamento, França de calcanhar. Lindo lance do São Paulo, lindo lance do França. Vai jogar na área o Robson. Lançamento saiu, Zaltron, opa. Deu lance normal, o árbitro chegou, o América. Não está valendo nada. Está pisando ali, vendo se realmente consegue jogar. Expectativa, realmente, não deve dar para o Rogério. Tensando o Iroche, levantamento acontece. Tentou de cabeça o Emerson, a bola vai entrando. Tira do jeito que deu, Robson. Tentou levantamento, sobe de novo o Emerson, de cabeça. Gol do São Paulo. Emerson. Mais um levantamento, vem o time do América chegando, toque de cabeça. Bola ficou de graça ali para o Fagner. Arriscou a batida, a bola passa à esquerda do goleiro. Roger, França. Fábio Simplicio, França, a tabela saiu de novo. Fábio Simplicio, chegou o São Paulo, pintou o terceiro. Cacá, olha o gol, olha o gol. Para fora. Sandro Iroche. Ainda Sandro Iroche, vai partindo, tem liberdade. Pintou o terceiro, mandou na trave. Ganhou o Fábio Simplicio. A tabela fechou livre. Fábio Simplicio pintou, gol, pintou o gol. Olha o terceiro do São Paulo, acabou pegando o Marcelo Leite. Ratinho vai para cima do Emerson. Ainda o Ratinho, conseguiu a finta, invadiu a área. O cruzamento, Roger. Saiu o cruzamento, vem chegando ali o time do São Paulo. Arriscou o tiro, a bomba, a bola passa. São cinco do São Paulo contra dois do América. França livre, pintou o terceiro. Olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. França. Vem o América, piá. Roger soltou, printou o gol do América. Gol do América. Já recebeu o Gabriel, Lúcio Flávio parte livre. Foi lançado. De novo com o Gabriel, mandou para o gol. Marcelo Leite fez a defesa, mais um escanteio para o São Paulo. Lúcio Flávio de novo. Sandro Eroche. Fez a jogada, pintou o quarto gol. Para fora. Lançamento mais um para o França. Ainda o França, o cruzamento. Chegou o Kaká, pintou um golaço. Gol, golaço do Kaká. Souza. Limo determina a final de partida ao árbitro. Clever Assunção Gonçalves, mais uma goleada do São Paulo. Mais uma de quatro. São Paulo, quatro. América, apenas um.